Brasil, Matheus, Max e Gabriel, bem-vindos! É, vamos agitar isso aqui, galera, que não pode ficar parado aí também não, hein? Vai, vai mão pra cima assim já, balançando pra galera dançar Gabriel, pensador, então começa a rimar Vou abrir o Instagram aqui no meu celular Só pra ver se a galera já escreveu lá Pensa aí, deixa eu ver nos comentários, irmão Só pra me inspirar aqui pra improvisação A última foto é a foto que eu postei Agora eu vou rimando na batida do DJ Gostei, gostei do salto, já começou A galera vai dançando enquanto eu vou que for O rimador, dançador, fazendo improviso Eu só reconheceri as mensagens dos amigos, oi As mensagens dos amigos do Brasil Aí, a galera aqui também ouviu Aí, Marina, alô, Marta Aí, compadre, olha só que a rima é farta, não para Meu cérebro não está acelerado Eu vou fazendo aqui o meu rap improvisado Alô, Melzinha, escreveu, por favor Manda aqui um beijo, Gabriel, pensador, oi Mandando a rima, gente fina Aquele abraço também vai pra Carolina Há 13 segundos mandou uma mensagem Por isso aqui eu vou continuando essa viagem Aí eu vou continuando, eu vou continuando assim Mandando uma abraça ao comandante Joaquim Alô, comandante, eu vou fazendo aqui a rima e a rima é no instante A rima é no instante, olha só que impressionante A galera está dançando aqui no palco Eu quero ouvir você com a mão para o lado Enquanto eu vou aqui e ele vai dar mais um salto Oi, DJ, chega mais pra gente Vem fazer a rima aqui com a gente A chapa é quente Aí, não estou de brincadeira Chega mais aqui e vem cantar E o Heira aí Uou Aí, cumpadi, obrigado Uhul Agora vai a rima e prontizada Gabriel falou que não está de bokeiro Então se liguei do lado com a galera de Heira Heira, vamos lá, levanta o astral Conexão Brasil e Portugal Eu quero um beijão, assim, vamos pro ar Vem comigo assim, começa a balançar Agora o clima está chamado O Gabriel é o pensador fazendo Hick-Hop improvisado E a galera vai me ajudando O pensador em fundo querendo Dizendo o N-HOP 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 Mais uma vez Quero agradecer a Basic Crew A Basic Crew A Basic Crew Vou chamar o rimador agora Nosso amigo que mora aqui em Portugal PAPO RETO PAPO RETO PAPO RETO Esse é rapper Empedrista Mas também é muito fera no improviso PAPO RETO 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 Да É TABOLHO É TANTA LIBA Que Eu Vésper Fico Contro Se Não Sabe de Onde Eu Venho É Direto lá do Morro do Encontro Sou Na Norte do Rio de Janeiro Se Eu Parei Aqui em Portugal Foi Páss€ Cê é tão contiro, cê sabe que é onde eu venho Fazendo empenho, aula do engenho Se tecido, eu faço desenho Assim que é, fico aqui com muita calma Ninguém tiver gostando, por favor, uma salva de palmas